Ô, meu louro! Lourinha! Lourinha, olha ela aqui! Mas você é serida mesmo, né? Vamos cantar, vamos cantar! Suicida, seu... Vamos dançar? Lá, lá, lá! Vamos dançar? Vamos dançar? Cai coisa, né? Cai coisa! Ah, você só quer chamar o Roberto? Ah, cú, 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 cú. Canta a ópera, canta! Canta o rato! Canta o refinho! Eita! Cadê a cabecinha para a mamãe coçar? Hã? A cabecinha? Vamos coçar a cabecinha do Lourinha! Vamos coçar a cabecinha da Lourinha! É! A cabecinha! Ai, que gostoso! Cadê o ouvidinho? Para a mamãe coçar o ouvidinho? Ui, que gostoso de mamãe! É muito gostoso de mamãe! É! Hum! Canta a cabecinha? Ai, o ouvidinho! Cadê o ouvidinho? Olha aqui! Quanto é bonitinho! Olha aqui! É menino da pezinha? Mamãe coçar a pezinha? Tua filha filha filha! Tua filha filha! Ai, que coisa linda! Que coisa linda da mamãe! Fala! Oi, pessoal! Fala! Oi, pessoal! Oi, Alôquinha! Fala, pessoal!